Por que tantas pessoas são infelizes? Interessante essa pergunta e eu a ouço o tempo todo em quase todos os lugares em que eu vou. Por que tantas pessoas, por que existem tão poucas pessoas felizes? Por que existem tantas pessoas infelizes no mundo? Eu vou lhe responder com uma história que eu conto há muitos anos e que me inspira muito. Ela se chama O Homem na Estrada. Havia um homem que caminhava por uma longa estrada. Essa estrada tinha gente de todo tipo. Tinha gente que ia, gente que vinha. Tinha pessoas que cruzavam da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Tinha pessoas que iam no mesmo caminho que ele. Tinha pessoas que vinham de encontro com ele. Esse homem, ele andava avergado. Ele via que muitas outras pessoas, alguns até passavam correndo, mas ele andava avergado porque ele tinha na sua mão direita uma grande pedra. Na sua mão esquerda, ele tinha um grande paralelopípedo e ele carregava um saco de 60 quilos, mais ou menos, um saco de terra vergado sobre os ombros. Então ele mal conseguia levantar os pés. Ele andava com muita dificuldade. Um dia, uma pessoa que cruzava com ele perguntou Bom homem, por que levas essa pedra tão grande na mão direita? Ela não é muito pesada? Ele olhando para a pedra, de repente soltou e respondeu que não tinha percebido que a estava carregando. E aí ele continuou andando e uma outra pessoa que andava no mesmo rumo que ele, olhou para ele e disse, Bom homem, por que carregas esse paralelopípedo na tua mão esquerda? Acaso isso não pesa demais? E ele olhando para o paralelopípedo, soltou e disse, eu não tinha percebido que estava carregando isso. E uma outra pessoa que vinha da direita dele, ao cruzar com ele, disse a ele, Bom homem, por que carregas esse saco tão pesado nas costas? Isso não está te atrapalhando na caminhada? E ele então percebendo o saco, soltou e respondeu para a pessoa, não sei, eu não sabia que estava carregando isso. De repente ele se ergueu pela primeira vez, ficou com a postura reta e começou a andar com mais facilidade. As pernas se moviam agora com facilidade e ele ficou muito feliz e com esse entusiasmo, de repente, ele estava correndo e correndo muito velozmente. Sabe qual a grande moral dessa história? O que mata as pessoas, o que mata você e outras pessoas, não é carregar uma série de pesos desnecessários. O que realmente mata as pessoas e as torna infelizes é não ter consciência, não perceber que está carregando tais pesos. Você já reparou? Quantas pessoas andam vergadas pela vida com o peso de preocupações? O que vai ser amanhã? O que vai ser o ano que vem? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minha faculdade? Será que meus filhos vão morrer antes que eu? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou poder pagar a prestação da minha casa? Quantas pessoas andam vergadas com o peso do passado? Arrependimentos pelo que fizeram, arrependimentos pelo que deixaram de fazer. Uns querem voltar à juventude para fazer tudo diferente, mas não podem. Quantas pessoas andam pelo mundo carregando o peso, vergado pelo peso dos próprios erros e elas ignoram que o que já ficou não pode mais ter poder sobre aquilo, que não importa o que foi, não pode definir o que é e muito menos o que será, porque a vida é feita de hoje e você escolhe e depois você colhe. Quantas pessoas andam vergadas com o peso de dívidas, contraem dívidas e aquilo faz delas pessoas infelizes, vergadas por esses pesos e quantas pessoas andam arrastando o fardo de um casamento infeliz, o fardo do ódio, o fardo, a pedra, o paralelipípedo do perdão, da falta de perdão, do ódio, do rancor, da mágoa, de um monte de sentimentos ruins, da maledicência, da inveja, quantas pessoas andam vergadas pelo peso da baixa autoestima por ter uma autoimagem ruim e não tem nenhuma autoconfiança. Você já reparou quantas pessoas carregam esses pesos? Eu sempre digo para as pessoas, para todos que me escrevem ou se comunicam comigo de alguma maneira ou se sentam numa cadeira em um dos meus cursos, eu sempre digo, livre-se dos pesos necessários, livre-se de tudo aquilo que não acrescenta na sua vida, porque tudo que não acrescenta, retira, tudo aquilo que não multiplica alegria, ele vai reduzir, ele vai dividir tudo de bom que você tem na sua vida, entende? Livre-se dos pesos necessários, solte todo o peso, perceba quais pesos você anda carregando na sua vida. A vida é magnífica, está cheia de beleza, a vida tem muita coisa boa, estar vivo é a melhor coisa que existe, tudo o que acontece na sua vida hoje só faz sentido e tem importância porque você está vivo, aproveite enquanto você está vivo, esse é o conselho que eu dou para as pessoas, solte todos os pesos, livre-se dos pesos desnecessários, você carrega pesos do passado, culpas de coisas que você fez, volte mentalmente àquele momento que você encerrou e perdoe a si mesmo, diga, diga, eu me perdoo por isso, se eu voltasse atrás eu não faria mais nada disso, Deus sabe que é verdade, o universo sabe que é verdade, você sabe que é verdade, livre-se dos pesos desnecessários, a vida é maravilhosa, está cheia de coisas boas, eu sempre desejo, vou desejar a você aquilo que eu desejo a todas as pessoas com quem eu converso para nós encerrarmos essa entrevista. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.